a homenagear o Centro Oftalmológico de Minas Gerais pelos seus 55 anos de fundação. Sob a presidência da excelentíssima senhora deputada Ione Pinheiro, Procuradora-Geral da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, convidamos para compor nossa mesa de honra. Dr. Cláudio Augusto Junqueira de Carvalho, membro do Conselho de Administração da Rede Oftalmo. Atenção, Tassísio. Passamos a transmitir diretamente do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial em homenagem aos 55 anos do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Vamos acompanhar. Miso do Centro Oftalmológico. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que dê origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra, Dr. Gustavo Carlos Heringer, presidente do Conselho de Administração da Rede Oftalmo. Aplausos. 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 Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será executado pelo Coral São Rafael, regido pelo maestro Leandro Paiva, musicista licenciado em piano pela UENG, filho de ex-alunos do Instituto. O Coral São Rafael é uma atividade ligada ao Instituto São Rafael, respeitada a instituição voltada para a educação de pessoas com deficiência visual, fundada em 1925. Vamos ao nosso hino nacional. Aplausos. 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 De um povo heróico, grato, retumbante O sol da liberdade, raios lúdicos Virou no céu da pátria nesse instante Se o peor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Com pátria amada e toda a terra, salve, salve Brasil, meus olhos, tensos, raio líquido De amor e de esperança, a terra desce Em seu formão, do céu, de jovem, o líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Resvera, esporte, cálculo, colosso Se o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Em outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és mais gentil Pátria amada, Brasil Dê zumal, porque é a uma guerra Ganás de상, asencia é a llama Prinze de Deus, ó pátria amada Segura amada, Brasil, ó pátria amada Tessa Então como é que dramatic Amém. 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 Agradecemos a todos os convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Vamos assistir agora a um vídeo sobre os 55 anos do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Há 55 anos, uma visão transformou Minas Gerais. Na década de 60, um grupo de médicos mineiros se reuniu para transformar a oftalmologia em Belo Horizonte. Talvez nem eles imaginassem o impacto que teriam. Não só mudaram a cidade, mas revolucionaram Minas e o Brasil. Naquele tempo, Belo Horizonte enfrentava uma dura realidade. Sem clínicas ou hospitais especializados em oftalmologia, os pacientes tinham muitas dificuldades para tratar problemas oculares. A saúde visual de qualidade era um privilégio de poucos. Foi nesse contexto que, em 1968, 25 médicos visionários se uniram com o propósito de transformar vidas através dos cuidados com a visão. E assim nasceu o Centro Oftalmológico de Minas Gerais. O primeiro hospital especializado em oftalmologia do Estado que se tornaria um dos maiores do país. Desde o começo, o Centro Oftalmológico assumiu o compromisso de oferecer atendimento de urgência oftalmológica acessível para todos. Foi firmada uma parceria com o INAMPS, precursor do SUS, atendendo aposentados e pensionistas e abrindo portas para aqueles que mais precisavam. Democratizamos assim o acesso à saúde ocular. Logo vieram os investimentos em infraestrutura, tecnologia e, principalmente, em pessoas. O Centro Oftalmológico também foi pioneiro na formação de novos oftalmologistas, impulsionando a especialidade em Minas Gerais e qualificando profissionais em diversas subespecialidades essenciais. Ao longo dos anos, o que começou como uma pequena clínica se transformou em um hospital moderno, tecnológico e reconhecido em todo o país. A ampliação do acesso à saúde coloca o social no centro das atenções. Novas unidades foram criadas para reforçar as parcerias com o SUS. Campanhas de prevenção e ações de impacto social marcaram essa trajetória de compromisso com os mineiros. Tradicional no Estado, com um corpo clínico robusto e bem estruturado, o Centro Oftalmológico seguiu atento aos desafios dos novos tempos. Internamente, a profissionalização da gestão trouxe mais organização, transparência e controle, permitindo um avanço importante para o futuro da instituição, estabelecendo uma governança bem estruturada. Hoje, o Centro Oftalmológico continua construindo a oftalmologia do futuro e o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. É preciso ir além, combinando tradição, inovação, formação contínua e responsabilidade social. O futuro está em expandir nossa rede, continuando a impactar vidas através dos cuidados com a visão. Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Seguir juntos, ampliando visões. Esse é o futuro. Convidamos para seu pronunciamento o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Ilustríssima senhora deputada Ione Pinheiro, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Doutor Gustavo Carlos Herringer, presidente do Conselho de Administração da Rede Oftalmo, representando o Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Senhor doutor Cláudio Augusto Junqueira de Carvalho, membro do Conselho de Administração da Rede Oftalmo. Doutor Flávio Santos, céu da Rede Oftalmo. Ainda o amigo de Leto Especial Companheiro, doutor Julius Jesus Ayubi, presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do Centro Oftalmológico. Também doutor Ayrson Faria, médico oftalmologista mais antigo em atuação do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Eu queria saudar muito especial, faz parte da minha trajetória nessa casa, o coral São Rafael, do Instituto São Rafael, aqui à nossa direita. Eu presidi a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e essa instituição é muito representativa e, certamente, tem uma história que liga muito ao Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Senhoras e senhores, a todos aqueles e aquelas que nos acompanham também pela TV Assembleia, o nosso cordial boa noite. Honra-me, sobremaneira, ser o primeiro signatário do requerimento que, acolhido pela unanimidade dos pares desta casa, permite-nos, nesta sessão solene, celebrar um marco significativo na história da saúde em nosso Estado. Ou seja, os 55 anos de fundação do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Nesse esforço humanitário, os pioneiros dessa obra sempre presidiram sua atenção, certos de que a visão é um dos maiores dons que temos. Essa solenidade, senhoras e senhores, presta ao reconhecimento do trabalho incansável dessa instituição, que tem proporcionado a tantos mineiros a oportunidade de ver o mundo com mais clareza e com mais luz. Olhando para esses 55 anos, vemos uma trajetória de inovação, dedicação e crescimento. O que começou como um sonho ousado, hoje é uma realidade consolidada, com quatro unidades na capital mineira, um corpo clínico de 190 especialidades e de 300 colaboradores. Todos, unidos por um compromisso inabalável, oferecer um atendimento de excelência e humanizado a cada paciente que passa por suas portas. Não podemos deixar de destacar os pilares que sustentam esse sucesso. Relustividade, cortesia, clareza e segurança. Essas são as diretrizes que torneiam cada ação do centro oftalmológico, garantindo que todos os pacientes recebam um cuidado de alta qualidade, desde o primeiro contato até a conclusão de seus tratamentos. São quase 20 mil pacientes atendidos mensalmente em mais de 2 mil cirurgias realizadas. Números que, por si só, evidenciam o impacto transformador dessa instituição na vida de milhares de mineiros. Hoje, senhoras e senhores, essa notável instituição conta com quatro unidades em nossa capital e segue uma jornada de crescimento com o mesmo vigor e dedicação que a caracterizaram desde a sua fundação. Suas unidades destacam pela complexidade e abrangência dos serviços prestados, contemplando diversas subespecialidades oftalmológicas, como catarata, cirurgia refrativa, córnea, glaucoma, retina, oftalmologia pediátrica, dentre outras tantas. Mas, além dos números, é preciso falar sobre o compromisso social que o Centro Oftalmológico de Minas Gerais abraça com muito orgulho. Com o projeto Social Ver Além, lançado em 2018, o Centro oferece um atendimento oftalmológico gratuito a pacientes do SUS, cumprindo a nobre missão de levar saúde ocular e qualidade a todos, independente de condição social. Suas ações, que mostram a essência da instituição, a de cuidar não só da visão, mas da dignidade de cada pessoa. De igual modo, senhoras e senhores, é preciso enfatizar o compromisso inabalável com a qualidade e segurança. O Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ao longo de sua trajetória, acumulou uma série de certificações que atestam o seu rigor e a sua busca incessante por melhorias. Desde a conquista da ISO 9001, até a certificação da Organização Nacional de Acreditação, a ONA, até o nível 3 de excelência. A instituição demonstra que seu foco não é apenas na cura, mas na promoção de uma saúde integral, onde a segurança e a confiança dos pacientes são primordiais. Senhoras e senhores, amigos e amigas, em um mundo onde a inovação tecnológica avança em velocidade meteórica, o Centro Oftalmológico de Minas Gerais não apenas acompanha essas transformações, mas se posiciona à frente delas, oferecendo soluções oftalmológicas de ponta, sempre com olhar atento às necessidades individuais de cada paciente. Assim, nesse momento, devemos expressar nossa mais profunda gratidão a todos que, ao longo desses 55 anos, contribuíram para fazer o Centro Oftalmológico de Minas Gerais uma referência em todo o Brasil. Consignamos, portanto, senhoras e senhores, nosso mais profundo reconhecimento a todos que fizeram e fazem parte desta admirável trajetória. Aos médicos pioneiros, ao corpo clínico, aos colaboradores e a todos que, com empenho e dedicação, perpetuam este legado de excelência. Que o Centro Oftalmológico de Minas Gerais, senhora presidente, continue a trilhar esse caminho de inovação, de humanização e de cuidado, sempre com os olhos voltados para o futuro, para que novas conquistas e, acima de tudo, para o bem-estar da nossa população, sempre sendo motivo de orgulho para todos nós mineiros. A todos, minha boa noite, meu muito obrigado e parabéns pelos 55 anos do nosso Centro Oftalmológico de Minas Gerais. A deputada Ione Pinheiro, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leide, e o segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Duarte Bechir, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao representante do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, doutor Gustavo Carlos Heringer, presidente do Conselho de Administração da Rede Oftalmo. Por gentileza, se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Em 6 de dezembro de 1968, um grupo de 25 médicos fundou o Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Ao longo de mais de cinco décadas de história, unindo tradição e modernidade, a instituição ampliou sua capacidade de atendimento e, por meio de importantes parcerias, desenvolveu projetos sociais que beneficiaram milhares de cidadãos. Hoje, com mais de 240 membros em seu corpo clínico, 300 colaboradores e uma estrutura que permite a realização de consultas, exames e cirurgias num só lugar, o hospital é uma referência indiscutível na área da saúde. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer o valor do Centro Oftalmológico de Minas Gerais para todos os mineiros, rende a ele essa justa homenagem pelos 55 anos de sua fundação. Belo Horizonte, 14 de outubro de 2024, deputado Tadeu Leite, presidente. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o representante do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, doutor Gustavo Carlos Heringer, presidente do Conselho de Administração da Rede Oftalmo. Excelentíssima senhora deputada Ione Pinheiro, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite. Excelentíssimo senhor, segundo o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Senhor doutor Cláudio Augusto Junqueira de Carvalho, membro do Conselho de Administração da Rede Oftalmo. Senhor Flávio Santos, CEO da Rede Oftalmo. doutor Júlio Jesus Ayub, presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Senhor doutor Ayer Sofaria Júnior, médico com maior tempo de atuação no Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Senhores, senhoras, boa noite. É com imenso orgulho e gratidão que receba em nome de todos do Centro Oftalmológico de Minas Gerais esta homenagem pelos 55 anos da instituição, um marco importante para a saúde ocular do nosso Estado e país. Há mais de cinco décadas, médicos visionários se uniram com o propósito de cuidar da visão das pessoas. Hoje, contamos com cinco unidades, sendo duas dedicadas inteiramente ao SUS. Realizamos anualmente mais de 140 mil consultas, 30 mil cirurgias, 75 mil atendimentos de urgência e 200 mil exames. Esses números revelam nosso compromisso com a qualidade e ampliação do acesso à saúde ocular, beneficiando a população, independentemente de sua condição socioeconômica. Datas como o Dia Mundial da Visão, celebrado em outubro, reforçam a necessidade de ampliar esse acesso e evitar a perda visual evitável. Sabemos que a saúde ocular é fundamental e que muitos casos de cegueira poderiam ser prevenidos com tratamento adequado. No Brasil, muitos ainda não consultaram um oftalmologista e parte de nossa missão é conscientizar e educar. Projetos como o Miguelim, que atende escolares de Minas Gerais, mostram o impacto que podemos ter no futuro de nossos jovens. Já atendemos 19 mil alunos da Regional do Barreiro e estamos expandindo para a Regional da Pampulha, atendendo cerca de 10 mil crianças. Não é apenas tratar a visão, mas de abrir portas para oportunidades educacionais e sociais. Com base no sucesso destas estratégias, que envolvem as estruturas de governo, precisamos trazer à luz questões que ainda carecem de avanços, como, por exemplo, a questão dos transplantes de córnea em Minas Gerais. Como referência em oftalmologia nacional, o nosso Estado deveria estar entre os líderes na realização de transplantes. No entanto, infelizmente, os números de pacientes à espera e o tempo em fila são preocupantes. Hoje temos mais de 4 mil mineiros na fila de espera para o transplante. E, quando avaliamos o indicador do número de transplantes realizado por milhão de população, ocupamos a vigésima posição entre 25 unidades da federação. É preciso unir forças, sensibilizar as pessoas para a doação de órgãos e qualificar profissionais para a intermediação deste processo. Este é um problema a ser enfrentado com urgência, com ações governamentais firmes e mobilização da sociedade. Hoje, celebramos nosso passado, mas buscamos construir o futuro. Precisamos continuar inovando e ampliando um acesso sempre focado nas pessoas. Agradeço aos pacientes, colaboradores, parceiros e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esta homenagem. Que possamos continuar cuidando da saúde e da visão com ainda mais dedicação. Para encerrar, gostaria de citar um pequeno trecho do discurso de inauguração proferido em dezembro de 1968 pelo fundador doutor Ângelo Laborni Tavares. Não temos, abro aspas, não temos dúvida que, informados por este ideal de fazermos uma medicina moderna de alto padrão técnico e contando com o eficiente corpo especializado, bem assim, de instalações adequadas e instrumentos completos, estamos tranquilamente em condições de exercitarmos uma oftalmologia à altura de nossas tradições e do nosso autoconceito dentro e fora de Minas. Sejam todos muito bem-vindos. O futuro dos cuidados com a visão já começou. Meu muito obrigado a todos. Agradecemos também a presença supersimpática dos mascotes do Centro Ophthalmológico, doutora Iris e Conguinho. Senhoras e senhores, com a palavra a deputada Ione Pinheiro, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Senhor do doutor Gustavo Carlos Reringer, presidente do Conselho de Administração da Rede Oftalmo, representando o Centro Ophthalmológico de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, amigo, parceiro, companheiro, deputado Duarte Bechir. Exemplo, exemplo de deputado, coração grande, sempre preocupado em cuidar das pessoas e em ajudar a salvar vidas. Senhor doutor Cláudio Augusto Junqueira de Carvalho, membro do Conselho de Administração da Rede Oftalmo. Senhor Flávio Santos, céu da Rede Oftalmo. Doutor Júlio Jesus Ayô, presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do Centro Ophthalmológico. Doutora Alerson Faria, médico ao maior tempo de atuação no Centro Ophthalmológico. Boa noite, senhoras e senhores. Já na Grécia Antiga, filósofos como Platão e Aristóteles se debruçavam sobre os mistérios que rodeiam o sentido da visão. E muitos pensadores na aurora da Idade Moderna, como Descartes, Kepler e Galilei, estudaram a fundo os fenômenos óticos. De fato, em toda a experiência humana, os olhos e a visão se destacam como exemplos eloquentes de como é perfeita a natureza ou a criação divina, segundo a crença de cada um. Para cuidar de tamanha preciosidade, temos em nosso Estado o privilégio de contar com o Centro Ophthalmológico de Minas Gerais, que é hoje um dos maiores hospitais de olhos de todo o Brasil. Esta iniciativa admirável despontou há mais de meio século, oriunda do espírito empreendedor de um grupo de 25 médicos, liderados pelos doutores Cacimiro Laborne Tavares, Ângelo Laborne Tavares, José Tarcísio de Castro e Creso Agrícola Barbie. Graças ao empenho e dedicação de todos os profissionais que fazem a história deste importante centro médico da capital mineira, seu legado vem se estendendo e se ampliando até os dias de hoje e prossegue rumo a um futuro ainda mais promissor. A oftalmologia é um ramo da medicina que se destaca pela precisão, pela delicadeza e pelo refinamento e tem um processo evolutivo intimamente vinculado aos notáveis avanços no campo da tecnologia. Portanto, é mais do que merecida a homenagem feita hoje a esta instituição que, ao longo dos seus 55 anos de vida, veio se consolidando como autêntica referência quando o assunto é saúde ocular. Sendo assim, em nome do Parlamento Mineiro, cumprimentamos os dirigentes, o corpo clínico e toda a equipe do Centro Oftomológico de Minas Gerais, desejando-lhes vida longa e o mais pleno sucesso no desempenho desta nova missão, que é cuidar dos olhos e da visão da nossa gente. Muito obrigada. Agradecemos também a presença do excelentíssimo senhor diretor-geral do Hospital da Polícia Civil, doutor Gerson Coelho Cavalcante Júnior, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. Senhoras e senhores, após o encerramento regimental, ouviremos novamente o Coral São Rafael, regido pelo maestro Leandro Paiva, que vai apresentar as seguintes músicas. O Cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque. Eu Sei que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Amor de Índio, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. E também o hino do Instituto São Rafael, composto por Damasceno de Lamezon e Arnaldo Marquezotti. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Vamos, então, à apresentação. Música 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 Acabamos de transmitir ao vivo, diretamente aqui do plenário, Juscelino Kubitschek, da sede do Parlamento Mineiro, a reunião especial que homenageou 55 anos do Centro Oftomológico de Minas Gerais. Você vê aí na tela o deputado, à esquerda da tela, o deputado Duarte Bechir, de gravata amarela e terno azul.